Olá galera gamer, você está no canal Johnny Games, o canal de jogos de PC. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. E não deixe de inscrever para apoiar mais gameplay de jogos de PC. E eu estou de volta agora com mais uma parte do Ultimate Spider-Man, né? Vamos ver se a gente zera o game aí e fazer 100%. No vídeo passado a gente enfrentou ali o Wolverine, né? E deu um trabalhinho para a gente poder matar ele, né? Apareceu ali sem nada, nós estragamos... Jogamos com o Venom na verdade, não com o Spider-Man, né? Depois no finalzinho a gente pode ver que a gente voltou a jogabilidade de volta com o Spider-Man, né? Então a gente aprendeu um pouquinho das habilidades do Venom. E agora vamos seguir em frente aqui, vamos completar mais uma missão paralela para a gente poder, enfim, conseguir acessar as missões principais, né? Aqui, ajude o guarda. Vamos levar o guarda até um lugar seguro, né? Longe a péss... Aqui, cheguei. Beleza! Já fizemos uma missãozinha paralela, vamos ver se a gente libera alguma coisa. Alguns eventos da cidade. A gente tem que pegar essas... Aqui tem uma. Vamos ver se... Está bem perto. A gente tem que completar o quadro de missões. Aqui, deixa eu só ver. Aqui, objetivos, mas é... Bom, para a gente pegar agora eu tenho que pegar duas medalhas de corrida, né? Vamos ver se a gente consegue pegar essas medalhas aí para a gente poder passar para a próxima fase aí. Para liberar o próximo... Próxima missão principal. Já tem uma missão de corrida. Vamos entrar nela. Siga o caminho, balance a teia, faça tudo. Beleza, vamos lá. Ok. Preparado? Vai. Vou pegar o caminho certo. Vamos lá. Vamos. Aí, finalmente. Meu Deus, obrigada. Consegui uma medalha de ouro aí. Agora vamos ver se a gente conseguiu liberar. Ainda tem mais uma missão para a gente fazer ainda. Não, não quero tentar novamente. Ali, mais uma missão de... Ser rápido aqui. Vai. Nossa, consegui a ir pular, hein? Beleza. Caramba, enrolei demais aqui. Eu passei isso aí. Eu passei aí. Aê. Agora sim. Consegui. Medalha de ouro. Meu Deus, obrigada. Uf. Essa deu um trabalho, hein, galera. Beleza. Não, não quero mais fazer. Chega. Acho que agora já deve ter liberado, né? Vamos ver se liberou. Objetivo. Ainda tem que completar 4 eventos da cidade. Nossa. Peguei a... Estou aqui a medalha. Beleza. Vamos ver se sente. Eu já tenho um evento. Legenda por Sônia Ruberti Bem difícil de matar, não é fácil não, velho. Até que enfim. Foi-se. Aí, agora já liberou a missão principal, né galera. Então vamos lá fazer ela, ligeiro. E depois finalizar o vídeo. Esse ficou bem comprido. Nossa. Temos que fazer várias missões secundárias para poder chegar na missão principal. O que é o negócio? O que é o negócio de encontrar esse próximo período? 10 minutos lá, põe o cara do Rino e o ding-ding e 10 minutos para voltar. Você pode fazer isso com a sua máscara de trás. Vá! Ah, isso já sube. Já está pronto. Oh! Minas pernas! Espere! Help! Help! Por favor! Eu não quero morrer! Eu só preciso pegar eles e ir para a segurança. Isso é fácil. Ai, peguei o caminho errado. Ai, que saco! Aqui na ambulância? É perto, não é muito. Fica aí. Vamos lá. Salvar as pessoas. Você está me roubando! Essa é a minha casa! Eu preciso pegar essa TV fora desse pobre cara. Ele está sendo destruído. Dois. Ok. Aperta F. Agora vai. Agora vai. Nossa. Beleza. Salvei ele. Salvar o próximo. Tancar. O que eu quero fazer? Estou indo para... O que seja que seja que estou indo para. Aperta antes que os policiais chegam aqui. O que? Eu não conto. Eu não sei. Eu não sei. Eu me conheço. Eu me sinto todo calmo e fuzgado agora. Quietinho aí, cara. Beleza. Agora é só ir para cá. Passar essa parte aqui porque... Você começa... Se você errar, você começa tudo de novo, cara. Ai, tem que salvar mais alguém lá de dentro. Aperta F. Ai! Aqui. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai fora. Ainda tem que tirar daqui? Ai, meu Deus. Uuuuh. Quase, hein? Ai, aqui é o cara. Ai, aqui é o cara. Eles são rápidos. Tirei o carro. Bora pro próximo. Tirei o carro. Tirei o carro. Tirei o carro. Ei, você. É isso que você fiz. Você ficou um ar. Tirei. 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 Não se preocupe, nada está rompido, além da minha espina, um pouco de rio, talvez tudo mais. Ah não, ele está acabando de caçar! Eu acho que não existe uma coisa assim como um rio lentamente quando você está em um grande tempo. Como é que um cara se vestido como um pedaço de pedaço que dá honros? Como é isso, hein? Só uma vez, um pedaço de 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 pedaço. Não se preocupe, esse é um trabalho para o seu lado do Spiderman amante. Ajuda-me a sua cabeça! Opa, não se preocupe. Isso é um trabalho para o seu vinho do Spiderman amante. Ajuda-me a sua cabeça. Ajuda-me a sua cabeça. Batei nele que eu ganho mais. Beleza. Conseguiu, Rina. Oxe, agora eu não lembro, cara. Tem que ser rápido aqui. Ah, lembrei. Tem que ficar batendo aqui até ele. Não pode deixar ele. Ai. Acho que ele tem que ficar aqui, ó. Agora eu vou lá no guindaste. Ai, não. Não, 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 não. Não, levanta. Não, levanta. Caramba. Agora eu tenho que trazer ele pra ele dar soco aqui no... no concreto. Aí, ó. Já era. Aqui vai nada. Isso tinha que hurtar. Primeira vez que eu joguei, eu sofri pra passar essa parte. Vamos ver o que tem pra cá. Agora eu destruí ele. O que tem pra cá e tudo debaixo, hurtar. Ela luta! Nossa. Entendi. Trai das costas dele. Ah, lá. Agora dá. Ainda bem que já começa aqui, velho. Beleza. Vamos tentar novamente. Que sacana, velho. Uh, começa depois daqui. Ainda bem que já começa aqui, velho. Agora eu peguei a manha. Mas cuidado que ele vai explodir carro doidado assim. Você vai lidar com o carro do CYCHO! Seria? Agora! Vamos lá. Aí, agora já dá. Agora já dá. Vai, 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 vai. Batei o máximo que eu puder nele. Olha que fila da mãe. Ele chegou quase igual ao tanto de vida. Uh, quase, hein? Ai, fila da mãe. Já empatou a vida. Eu odeio a vida. Uh, uh, uh. Incoming! Filo da mãe. Fica jogando carro. Já matou mais do que eu tirei da vida dele. A eletricidade na sua casa está perdida. E aí, vamo igualar, vamo igualar, vamo igualar, vamo igualar. É só cuidar aqui, desviar dele. Nossa, velho. Tô louco, velho. Eu pego naquela explosão ali, tô fetido. Apelação, cara. Aí, agora é minha chance. Vamo igualar, vamo igualar, vamo igualar. Vamo igualar, vamo igualar. Agora dá de ganhar, hein? Ai, não posso pegar na explosão, velho. O mulaque tá quase, hein? Mais um pouquinho, ele já é. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, fila da mãe. Vamo lá, a gente vai conseguir. Acho que mais essa aqui, ele já vai. Cuidar com essa apelação. Vamo igualar, vamo igualar, vamo igualar. Vamo igualar, vamo igualar, vamo igualar, vamo igualar. Sai fora. Aí, agora acho que deu, hein? Agora ele vai. Vai, vai, quase. Foi. Valeu pra vocês? Tiago Weav! Trask... Trask... Why does that name seem so familiar? Então, Shane... Ah, sacamos bem, vamo bem-viste! Corrás do que há, Mast Avenger? Não com os grandes palavras de novo. Time para descontar esse locust. Deve ter sido um pedido que eu pensava. Meu cérebro se sente que quer ir para cima do meu corpo. Ok, uau, isso foi estranho, talvez eu só preciso tirar alguns dias de fora, relaxa, não deveria ser Spider-Man por alguns dias, talvez eu faça algo que não envolva, eu não sei, pessoas tentando me matar. Mas então é isso pessoal, ficamos por aqui com mais um vídeo do canal Johnny Games, espero que vocês tenham curtido e não esqueça claro de avaliar o nosso vídeo se você curtiu essa edição do canal Johnny Games, deixe seu like, o seu gostei, também adicione aos favoritos, compartilhe nas suas redes sociais e espalhe o canal para que mais pessoas possam conhecê-lo. E também não se esqueça de deixar seu comentário, participe, deixe sua opinião e também acompanhe o canal Johnny Games nas redes sociais, nós temos nossa página no Facebook, o link vai estar na descrição do vídeo e lá você acompanha mais coisas do canal, fica sabendo quando vai ter vídeo novo e recebe conteúdos extra. Certo então pessoal, muito obrigado a todos que curtiram mais uma edição do canal Johnny Games, aguardo você no próximo vídeo então, tudo de bom, fui, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!